Por volta das 13 horas desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado na rua São Francisco, na região leste de Sorriso, para atender um chamado de um princípio de incêndio em um micro-ônibus de uma autoescola. Rapidamente, a equipe com a unidade de resgate e a auto-bomba-tanque estiveram no local para eliminar as chamas, mas já haviam sido contidas. Para nós veio o 93, um incêndio em um ônibus escolar, chegamos aqui e era um ônibus de autoescola, porém o condutor usou o extintor do veículo, conseguiu conter as chamas e a gente só viu ali que tinha um princípio de incêndio ali, querendo retornar de novo, a gente conteve ele ali e já está resolvido. A rapidação do condutor impediu que o princípio de incêndio se espalhasse pelo veículo.